Tê-tê-tê, tisca, tucata, buceta Deixa teu buraco lá Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no cão Cão, 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 cão Penetrar no cão, 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 cão Cão, 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 cão Cão, 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 cão Vem aqui a putaria, então vai abrir o cozinho No baile do Cesarão, eu vou te jogar leitinho T... 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 tiz que a tuca tá buzeta Beija teu buraco lá Pesciol 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 Pesci Obrigado.